Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu preparo o meu sorvete chicabon caseiro pessoal. Então eu vou estar fazendo o preparo desse pudim aqui de caixinha, não vou estar mostrando pessoal, mas eu vou fazer como mando o modo de instrução aqui na embalagem. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar a quantidade certinha dos ingredientes para o preparo desse sorvete. Então já já eu volto com vocês. Então pessoal, dando sequência aqui no copo do meu liquidificador, eu vou estar colocando aqui o creme culinário, mas você pode substituir pelo creme de leite. Vou estar acrescentando também pessoal, leite condensado. E vou estar colocando também pessoal, o preparo do pudim de caixinha. Ele está bem frio, tem que deixar ele esfriar antes de dar sequência. Agora vou estar batendo pessoal por dois minutos ou até ficar bem homogêneo. Agora que bateu pessoal, vou estar colocando aqui num pote, vou estar tampando e levando para o meu congelador e vou deixar lá por três horas. Assim que se passar as três horas, eu volto para estar dando sequência. Então pessoal, já se passou as três horas, tá pessoal? Na verdade, eu deixei por quatro horas, tá pessoal? Agora eu coloquei, virei tudo aqui no bolo da minha batedeira. Vou estar batendo pessoal por dez minutos na velocidade máxima, tá certo? Agora pessoal, que já bati por dez minutos, eu vou estar voltando aqui para o meu pote. Vou tampar e vou voltar com ele para o congelador e vou deixar lá de um dia para o outro, tá? Então pessoal, dia seguinte, tá? O meu sorvete já está pronto. Eu vou estar mostrando para vocês pessoal, a consistência dessa belezura. Faça porque realmente pessoal, é muito bom, vale muito a pena fazer. Então é isso e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau!